Acervo News.net 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 Esse hit é pra 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e assim vai Isso é dog monstro, hein? Tudo bem com você? E cara, mão de ouro, ser rico dói Pega, pega, pega Eu tô brincando, eu vou meter em maluco Não confunda as bolas, santa é santa e tchuca é tchuca A santa faz carinho e a tchuca machuca Todo mundo tá ligado da coleta só quando tá machuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, machuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, machuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, machuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, tchuca, tchuca Tudo fruta, tudo fruta Tudo fruta, tudo, tudo, tudo fruta Tudo fruta, tudo, tudo, tudo fruta Tudo fruta, tudo, tudo, tudo fruta Você tá machucando mais o que? A cara dos mulheres do filme americano Vai caralho! Não campão das boas, santa, santa e tchuca, tchuca Não confonda as bolas, santa é santa e chuca é chuca A santa faz carinho e a chuca machuca Todo mundo tá ligado, dá coleta, só com dupa Machuca, 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 chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Pode pra dar sorte, quem tá nascer é nóis Estourei, viu? Se precisar de mim pra qualquer coisa Não me chame não, procure o outro Só quem me deu moral foi Ricardo e Rafael Moura mesmo Machuca, 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 chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Isso aqui só foi feito pra lança comer água na roça mesmo, viu? Isso é dó de monstro Não confunda as bolas, santa é santa e chuca Não confunda as bolas, santa é santa e chuca é chuca A santa faz carinho e a chuca machuca Todo mundo tá ligado, dá coleta, só com dupa Machuca, 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 chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Que que é isso? Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca Machuca, chuca, 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 chuca Que que é isso? Pega, dog Pega, pega, pega Não, dog, pega não, tô brincando Se liga aí, viu? Quando o dog cresceu, vou mandar pega Isso é dog monstro, hein? 325% focado na missão Ei, 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 Rafael Isso é dog monstro, hein? A galera do Brasil vai cantar essa comigo, ó Vem, ó Vem, Cib, ó Se demole na quebrada, na balada deu piscada E a gente se pica Te vê louca de cachaça Demole-se pra nós traçar E a gente fica Minha, Minha, tu vai gostar Vai embrasar Minha, Minha, tu vai gostar Vai sentar Minha, Minha Tudo bem com você Minha, Minha, tu vai gostar Vai embrasar Toda vez que eu me arrepio com a música A música é porra, pó, cara O repórnio está gravando Vai que eu vou meter de maluco aqui Tá derrubo escada Eu posso dar uma puxada assim Você demole na quebrada Melhor não, né? E a gente se bica, tiver louca de cachaça, demole-se pra nós traçar E a gente fica se demole na quebrada, na balada deu piscada E a gente se bica, tiver louca de cachaça, demole-se pra nós traçar E a gente fica, mina, mina, tu vai gostar, vai embrasar, mina Tudo bem com você? Isso é dog e monstro, hein? Mina, mina, tu vai gostar, vai sentar, mina Essa mina tá pegada bandidona do futuro Vixi, vai Você quer? Tudo com o teu lugar Ô véi, ô véi, eu tenho que sentir essa porra aí Ei, 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 Rafael, Rafael, Rafael Mina, mina, tu vai gostar Partículas do meu eu embrasante Olha o passinho Tu vai gostar Embrasar Isso é dog e monstro Dois pra lá Dois e vinte e cinco pra lá Ô, nada a ver Tô embrasado Você quer? Beijinho, dá Isso é dog e monstro, viu? Eu vou levar todos os pai de Deus que tá tocando dog Tá lá pra roça Errei de novo Magrinha é foguenta Vai deixar o metrô, né, moe? Vai meter que maluco Oxe, oxe Senta, magrinha foguenta Que a gota pica xereca do mal Senta, magrinha foguenta Que a gota pica xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Sabe por quê? Com dog e monstro é assim, ó É pau e tchau Só tem as cremosas aqui, viu? Tudo bem com você? Senta, magrinha foguenta Que a gota pica xereca do mal Senta, magrinha foguenta Que a gota pica xereca do mal Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Tu é gostosa, mas não vou te dar moral Comigo é assim, ó É pau, tchau É pau, tchau É pau, tchau É pau e tchau Sucesso Comigo é assim, rapaz As novinhas caras de pau Só madeira Só madeira Madeira, tchau As meninas também tão assim, mas Elas pegam a gente Madeira e tchau, pai Ah é, pô, esqueci, velho Mas se vacilar, ela tchuc no fio terra E o músico é assim, sacana Isso é dog e monstro Essa mina tá surtada, vixi Partículas do meu eu embrasante Não tô ouvindo o fone É o quê? Tá na hora? Eu já tomei sopa, já comi ameixa Eu só não comi você porque você não deixa Isso é um... É um poema? É, rapaz É assim, ó Quando o grave faz bum Bumbum dela desce Faz bum Bumbum dela desce Quando o grave faz bum Bumbum dela desce Vou meter de maluco Bumbum dela desce E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, bate, bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, bate, bate Vem assim, ó O que que é com a bum? Bate com a bum O que que é com a bum? Bate com a bum O massa que sobe, o bumbum que desce O massa que sobe, o bumbum que desce O massa que sobe, tá certo aí, mas... Taradinha já desce Taradinha já desce Nada muda se você não mudar, viu? Isso é dog monstro Se isso aqui estourar vai ser bom, viu? Mas só foi feito pra nós com o Viagra da Roça, viu? Tá vendo ela descendo dali? Rapaz, tudo bem com você? Quando o grave faz bum, bumbum dela desce Faz bum, bum, bumbum dela desce Quando o grave faz bum, bumbum dela desce Quando o grave faz bum, bumbum dela... E agora? O que que é com a bum? Bate com a bum O que que é com a bum? Bate com a bum Fumaça que sobe, bumbum que desce Fumaça que sobe, bumbum que desce Taradinha já desce Taradinha já desce Vou meter de maluco Taradinha já desce Isso é o que, rapaz? Isso é dog monstro 325% focado na missão Gostei desse solo, viu? Maestro, mão de ouro Ser rico dói O verão é nosso, viu? Alô Dubai, alô Miami Cuidei muito de vocês quando era fervetinho Senhores, eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria Hacendo negócios, eu sei que pois fresco Estereza, meu Plata Fica tirando o louco, meu cara Ou como? Não vejo uma parada em português aí também, pô O povo quer entender Cadê 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 é o quê? Cadê Será que essa daí, os caras vão deixar no paredão? Se o maestro deixar o gravão É assim Sou o fogo que arde em tua piel Sou o água que mata do céu É o castigo, a torre Eu sou Como é que o cara passa de ano desse jeito? Vamos fazer a parada em português, pô Sou o bar que você respirou E a luz da lua no mar A garganta que eu quero molhar E temo afocar no amor E quais os desejos tu tem pra dar Se quiser meu tesouro Basta cobisá-lo Tu terá E teu será E teu será Poderá Deixa eu te fazer isso aí de novo, cara Tu É Dove no rosto Ui Ah, então vamos levar o microfone lá pra cozinha de lá de casa E começar a cantar lá, então O cara vem pro estante, passa cinco horas de relógio Diz que não rola, só rola se for natural O fogo que tu tem no bumbum Me queima quando tu quicar A novenha falou Segue o baile Hoje eu vou embrasar Fica difícil Tomei curso nem nada Vou te Encostar na parede e roçar Meu amor Oh Toma a treta de maluco As meninas gostam, tô ligado Isso é toque, monstro E tu meterás E tu meterás E tu meterás E tu E tu meterás Tu também Eu também quero meter Da do par Rafa Deixa o swing aí Isso aqui se estourar vai ser bom, viu Mas só foi feito pra nós comer água na roça mesmo Competei de maluco Doggy monstro Doggy monstro Doggy monstro Les voy a decir quem sou Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria E eu sou doggy monstro Mis ojos están em todos lados Ou se ustedes no pueden hacer una puta sola mierda En el departamento de Antioquia sin que yo me entere Si señores No pueden mover un dedo Doggy monstro Novinha que pirulitinho é esse que deixou sua língua azul e seus olhos diferentes Novinha que pirulitinho é esse que deixou sua língua azul e seus olhos diferentes Balança água, pô Cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só quer bala e se tiete Balança água, pô Cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só quer bala e se tiete Desce, 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 des Desce, 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 porra Balança a água, pô, cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só quer bala e se tiete Balança a água, cadê o chiclete? As novinhas de hoje em dia só quer bala e se tiete Então desce, 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 desce As novinhas de hoje em dia só querem bala e cintiet Se quiser ligar o número é esse aí ó, 0719-9285-0147 A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, e de Rick Pimenta Chegou a hora de embrasar, viu? Isso é dog monstro, só foi feito pra nós que vieram na roça mesmo Vai ralado Com o dedinho na boca, a gata desce até o chão O uísque redibo no camarote, gelade e monto O paredão aumenta o som que a farra vai começar Quando o dog manda, a mulherada vai dançar Rala, 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 rala A novinha da loucuna doida pra dançar Rala, 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 rala A novinha aqui do baile doida pra dançar Com o dedinho na boca a gata desce até o chão O whisky Red Bull no camarote, o geladimão O paredão aumenta o som que a farra vai como excesso O dogmonstro tá mandando dali, 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 dali Rala, 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 rala A novinha tá louco, na doida pra dançar o rala 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 A novinha tá loucona doida Pra dançar o мал Rala 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 Sal rala rala ralam E tome de rajada Olha o swing, embrazante E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura É... Eu vou atrás de você Isso aqui é dogmonstro 325% focado na missão É... Isso é dogmonstro, hein? Quem insiste em julgar os outros Sempre tem alguma coisa a esconder Se isso aqui chorar vai ser bom, viu? Mas só foi feito pra nós comer água na roça mesmo Mas a novinha de hoje em dia não quer saber de boneca A novinha de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa, trepa Tapa na xereca, 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 é só trepa, 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 trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa Isso é dogmonstro O chão mata a tia Vanessa e também chama a Luana Pra fazer amor gostoso em cima da minha cama O chão mata a tia Vanessa e também arrapa ela Eu tô daquele jeito doido pra ficar com ela Tapa na xereca, é só trepa, 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 trepa Tapa na xereca, é só trepa, 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 trepa A novinha de hoje em dia não quer saber de boneca Novinha de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, 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 trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa Tapa na xereca, trepa, trepa Tapa na xereca, é só trepa, trepa O tapa na xereca é só trepo, trepo O tapa na xereca trepa, 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 trepa Dali, dali, solinho Essa menina tá trepando em todos os pés de pau aqui da roça Essa manga tá doce E aí menina, tudo bem com você? E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que rico em pimenta Dog Monstro Isso é Dog Monstro 325% focado na missão A morena tá aqui tá, a loirinha tá aqui tá Então ruva vem pra cá, então pode se gostar Encostando, vem, encostando, encostando Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Tá certo aí? Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que canastrei de uma vez Vai que vai, 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 que vai Quicando, sentando Quicando, sentando Jogando a bunda Vai sentando, quicando Sentando É o Dog Monstro Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que canando Vai que vai, que canando Vai que vai, que vai, que canando Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Sentando Quicando Sentando Jogando a bunda Já te falei que eu não fecho O nóis é sem massagem O meu nome tu conhece Sobrenome sacando Vai Quic, 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 quicando Sentando Vai, carai Vai, vai, jogando a bunda Vai quicando Sentando Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que canando Vai, que canando Vai sentando Vai, que canando Jogando a bunda pro alto Quando eu vi essa mo... Ui, é agora? Quicando Sentando Vai, que canando Vai sentando Vai, que canando Vai sentando Vai, que canando Jogando a bunda Jogando a bunda pro alto Quicando Vou meter de rajada, viu? Pega, nove Pega É um pique Jogando a bunda pro alto Jogando a bunda pro alto É com ela que nem viu que eu te passei Ela pediu o pretinho Querendo um x comum Doida pra me confundir Fiz de que não vi Botou a mão no meu x Pretinho pro pretinho No seu paladar Eu e ela no kit Pretinho pro pretinho Eu e ela Carai Foi uma sequência gigante De pato no dum Papapato no dum Contigo vai ser diferente É tapar no bumbum Tatapar no bumbum Aham Foi uma sequência gigante De pato no dum Patatatudum Isso aqui é dog monstro Arrochadeira com funk B A menina quer fumar rachis 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 Essa vai bater em todas as raves Tudo bem com você? Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei Deixa eu ver isso aí, cara Eu acho que eu errei um detalhe aí Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei A menina quer fumar rachis 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 Para os críticos, fica a sutileza do meu terceiro dedo Existem várias coisas maneiras nesse mundo Mas eu te digo, o Dog Monstro é maneiro, mané Tá gravando? Tá gravando? Ô Moura, coloca esse negócio pra embrasar no reggaeton aí Isso é Dog Monstro Ricardo Moura solta o beat, concorrência da Xilique Isso é Dog Monstro, hein? Oi, como? Tudo bem com você? Vou meter de maluco Um pouco de safadeza não faz mal a ninguém Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um besta e tu não queria me pegar O mundo vai girar e ela vai voltar Lembrar daquela garota, agora ela quer sentar Ei Moura, tu lembra daquela menina que tava botando rança comigo? Não Aí eu falei assim pra ela Sua amiga eu vou pegar Sua prima eu vou pegar Sua amiga eu vou pegar Sua chefe eu vou pegar Mulher gostosa é aquela que dá bala de biquíni lá em Cabo Sul, negão Ei, é, vixi Ué, ué, ué Ué, fode pra dar sorte Ué, tá na cena é nóis Porque ela é melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Porque ela é melhor quicando É melhor sentando É melhor que tu Balançando o bumbum Porque ela é melhor quicando É melhor sentando É melhor que tu Balançando o bumbum Sua amiga eu vou pegar Sua tia eu vou pegar Sua biba eu vou pegar Sua chefe eu vou pegar Solta o psicodélico A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E de Rispileta Isso é dog monstro, hein Arrochadeira contra o funk 325% focado na missão Do PT de maluco Se isso aqui estourar vai ser bom Mas só foi feito pra nós Comer água na roça mesmo Isso é dog monstro, hein Essa vida é muito louca, doida, braba Igual a Jair Começa a embrasar, meu irmão É mistura, é tudo É, mô Você é maluco Miga, sua louca, tá louca demais Miga, sua louca, tá louca demais Joga o bobo pra trás e cai, cai Joga o bobo pra trás e cai, cai Joga o bobo pra trás e... Ela chega no baile, ela rouba a cena Em vez de ela se morde Ela causa do mundo Ela senta, ela senta muito Ela quica, ela quica muito Ela desce e sobe pro lado e pro outro Faz um tum tum com o bumbum gigante Vem BUM 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 Ela desce e sobe pro lado e pro outro, faz um tum tum com o bumbum gigante Vem bum 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 bumerangue Ela senta, ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Vai caralho, isso aqui só foi feito pra nós comer água na roça 325% focado na missão Tome de rajá Ela chega no baile, ela rouba a cena, invejosa se morde Ela causa tumulto, ela senta, ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Tá gostoso Ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela quica, ela quica muito, ela senta O povo gosta disso também, rapaz Tá zoado, esse povo é brincadeira Ela chega no baile, lembra? Não, não, vai, vai Deixa eu voltar aí, pô Pera aí, caralho Ela chega no baile, ela rouba a cena, invejosa se morde Ela causa tumulto, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Ela quica muito, ela senta Ela senta muito, ela quica Ah, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Ah, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio As meninas de feira de Santana dão trabalho com a Pepeca Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Ah caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Isso é dog monstro, tudo bem com você? Acabou a água, mas as piranhas não Um dog é chique, é chique Tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Vou meter de maluco, viu? Tá a cara do afronto essa novinha, viu? Tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Tá cheio, tá cheio, tá cheio de piranha na rede Faz o solinho aí, maestro Você sabe o que é embrasado aqui? Sei que é com a rosa Com a rosa? Como ele fala de rosa Com a rosa Agora é sério mesmo, minha rei tá igual de neymar Vai ver daqui um dia o dog bater aí, se cai afemar A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é dog monstro 325% focado na missão Oi? Como? Tudo bem com você? E zorra de tanto pirulito, doce, bala, chiclete, é esse bicho? A boca tá adoçada, mistura o doce com bala Com pirulito na boca, essa mina é mal criada Na pista seca ela arrasa, na cama ela é tarada Um hotel fumando beck na brisa da gato Senta a nove e não para Senta a nove e não para Isso é dog monstro Senta a nove e não para Senta a nove e não para Senta a nove e não para Você tá novinha, 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 novinha Isso não tem solo não, hein, mãe? Mete o dedo, mão de ouro Ser rico dói A boca tá adoçada, mistura o doce com bala Com pirulito na boca Mal criada na pista seca Ela arrasa, ela arrasa, no motão É o que, rapaz? Não, pô Segura aí, mãe Está metendo, maluco Senta a nove e não para Cinta a nove e não para Se tá novinha e não para Oícia tá novinha e não para Na pista seca ela arrasa, na cama ela é tarada No motel fumando beck lá no canque A boca tá adoçada, mistura o doce com bala Com pirulito na boca, essa mina é mal criada Na cama ela é tarada, no motel fumando beck Na brisa da catuaba Vai, 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 sinta novinho e não para O cinta novinho e não para O cinta novinho e não para O entende maluco! O cinta novinho e não para O cinta, sinta, 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 sinta Isso é dog monstro, hein? A culpa é de quem? Dele! Não tem maluco ainda Ei, tio, tô só te observando, hein? Ei, tio, tô só te observando, hein? Quando o grave toca ela fica como Tum, tum, balançando Tum, tum, balançando Tum, tum, balançando E a rabada ela tá como Tum, 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 bum, 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 Tum, 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 Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale e vai Rabale, vem Rabale, rabale e vai Rabale, vem Rabale, rabale e vai Rabale, vem Rabale, rabale e vai Comentei de maluco Tem jeito não A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E do gordinho, rica e pimenta Dog monstro 325% focado na missão Ei Moura, isso aqui se estourar vai ser bom viu Mas foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Ela gosta de dançar Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar Roça, 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 ro Que pena, mas que peninha ela não, não tá na minha Que pena, mas que peninha ela gosta da amiguinha Que pena, mas que peninha ela não, não tá na minha Que pena, mas que peninha ela não, ui Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Isso é dogmonstro, hein? Empurros grave Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar, roçar, roçar Então senta, senta, senta e arrebenta Então senta, senta e arrebenta Vai gostosa, então senta, senta e arrebenta Então senta, senta, senta e arrebenta Então senta, senta, senta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura e Rick Pimenta Isso é dogmonstro, é 325% focado na missão Vai, 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 vai